O que é o CIDADE INDUSTRIAL da Aralcária? Também a sua CIDADE INDUSTRIAL, diferentemente de Curitiba, que a CIDADE INDUSTRIAL de Curitiba se situa do rio Barigui até a Fazendinha, mais ou menos, diferentemente de Curitiba, que desapropriou as áreas, nós aqui no município da Aralcária não desapropriamos as áreas. Qual foi o papel da Prefeitura? A Prefeitura ajudava a intermediar as áreas. O que ela fazia para atrair as indústrias na época? Ela fez o seguinte, vou ler a respeito de um livro que fala sobre a história da Aralcária. A Prefeitura passou a intermediar a compra, não desapropriou, oferecia terraplanagem, pavimentação em saibro e telefone DDD e DDI. Veja só que curiosidade isso, oferecia telefone, isso em 1974, 75. Hoje, texto do livro, hoje pode parecer pouco, mas na época poucos municípios podiam oferecer estas condições. Havia uma preocupação da Prefeitura em evitar a isenção de impostos ou terras públicas que pudessem sacrificar futuras administrações. As empresas seriam parceiras do desenvolvimento do município. Veja só como é importante você planejar. A Aralcária estava preparada para poder oferecer isso para as indústrias. O planejamento é muito importante na captação e na indução da economia de uma cidade. Hoje, se vocês pensarem o que hoje o município deve fazer para continuar atraindo indústrias ou atraindo prestadores de serviços. Eu acredito que a água ainda é uma coisa importante, não só para a indústria funcionar como foi para a Repar. Ela veio para cá, para Aralcária, porque foi possível fazer a represa do Rio Verde. Mas internet também deve ser uma coisa muito importante. É impossível você imaginar numa atração de uma empresa sem você ter internet. Transporte público deve ser outra coisa importante. Acredito que o bem-estar e o lazer dos funcionários e dos familiares dos funcionários também seja outro ponto importante. É interessante e atrativo para a indústria. Não só em... Não só em... Não só em... Não só em... O que é isso?